A paz do Senhor Jesus, meus amados do Pai, minhas amadas do Pai, ei, eu tenho uma palavra do céu para alegrar o teu coração. Eu entrei aqui para te dizer algo da parte de Deus. Eu quero dizer para você, ei, descansa, pois o que você pediu a Deus já está a caminho. Descansa, pois o que você pediu a Deus já está no caminho da tua casa e vai chegar por esses dias. Manda te dizer o Senhor, vai chegar da forma que você pediu a Deus, pois Deus se alegrou da sua oração. A sua oração subiu como um cheiro suave, a narina do Senhor, o Senhor se alegrou tanto com você, viu aquele coração aquebrantado, voltado para Deus. O Senhor diz assim que você tem intimidade com Deus e tudo que você pedia a Deus, o Senhor vai te conceder. Toma posse, viu? Em nome de Jesus.